Olá, gente! Hoje o tema do vídeo é muito legal, perfumes que toda mulher deveria ter. E o vídeo de hoje é em colaboração com o canal das minhas amigas Uncheiro e Bruna Morim. Então, quando acabar esse vídeo, não deixe de conferir o vídeo delas e o canal delas, que elas também vão dizer quais perfumes que toda mulher deveria ter na opinião delas. Antes de assistir esse vídeo, te digo que os perfumes de hoje são maravilhosos e estão com uma variedade perfeita. Então, hoje eu trouxe pra vocês um perfume nacional, um perfume contratipo e um perfume importado. Então, tem pra todos os gostos, não deixe de assistir, já se inscreve aí no canal, deixa um like também pra ajudar na divulgação. Então, vamos lá conhecer quais são esses perfumes. Roda a vinheta! Vou começar esse vídeo de perfumes que toda mulher deveria ter falando sobre um perfume nacional, que é o Crazy Choices de O Boticário. Vocês sabem o quanto que eu sou apaixonada por esse perfume, o quanto esse perfume é maravilhoso, ele tem uma pegada incensada, sabe? Já falei pra vocês também que esse perfume me lembra muito o perfume Angel. Não é um contratipo, não é igual, é na mesma pegada, na mesma vibe. Ou seja, quem gosta do perfume Angel, provavelmente vai gostar muito do Crazy Choices. Como eu sou muito apaixonada pelo perfume Angel, eu, gente, eu sou muito apaixonada por esse perfume aqui, o Crazy Choices, na minha opinião, é um perfume que toda mulher deveria ter. Um perfume de mulherão, de mulher sensual, de mulher de presença. Se você chegar em qualquer lugar com esse perfume aqui, quem não conhecer vai achar que é um perfume importado e caro. Então, assim, na minha opinião, Crazy Choices é um perfume que toda mulher deveria ter. É um perfume muito gostoso, atalcado, um perfume de muita presença, bem docinho também. Então, assim, tem um patchouli maravilhoso pra quem gosta dessa nota de patchouli. Então, não deixa de conhecer esse perfume aqui, o Crazy Choices, na minha opinião. Ele é um perfume nacional que toda mulher deveria ter. Partindo pro perfume contratipo, vocês estão cansadas de tanto que eu falo desse perfume aqui no canal. Mas, gente, é um perfume que super vale a pena ter realmente, que é o Glamour da Fitoderme. Esse perfume, ele é um contratipo do perfume J'adore de Dior. Na minha opinião, toda mulher deveria ter um J'adore de Dior também, tá? Então, já fica um extra aqui no vídeo pra vocês. Vou deixar a fotinha dele aqui, porque eu não tenho esse perfume, infelizmente. Mas já pude usar, já pude experimentar. É uma aquisição que eu quero muito conquistar ainda nesse ano. Ele é um perfume com um investimento um pouquinho maior. Mas vale a pena cada centavo. Enquanto eu não tenho o J'adore, eu tenho o Glamour da Fitoderme, que é idêntico ao J'adore. Ele só perde mesmo em fixação e projeção. É um perfume muito gostoso, um floral branco, limpo. Você sente nitidamente o ar de limpeza desse perfume, sabe? Eu uso ele quase todos os dias, não dá pra negar, ele está acabando, né, gente? Dá pra vocês verem aqui. É um perfume que super vale o investimento, custo-benefício maravilhoso. Eu comprei esse perfume por R$50,00, gente. Ele é um perfume de 100ml. Vale muito o investimento. Vale muito pagar R$50,00. Eu super indico pra vocês. Na minha opinião, o Glamour da Fitoderme é um perfume que toda mulher deveria ter. Porque é um inspirado em um perfume tão gostoso que é o J'adore. E, além de tudo, tem um custo-benefício maravilhoso. E uma similaridade perfeita. Eu amo demais. É um contratipo que eu super indico aqui no canal. E finalizando agora aqui esse vídeo de perfumes que toda mulher deveria ter. Trouxe um perfume importado, que é o meu perfume importado preferido. Que, na minha opinião, toda mulher deveria ter. Porque ele também é um perfume de muita presença. E, ao mesmo tempo, um perfume de personalidade, de sofisticação. Que é o Olympia de Paco Rabanne. O meu tá acabando, últimas gotinhas. Mas já estou providenciando o outro. Porque esse daqui realmente é o meu preferido. Na minha opinião, toda mulher deveria ter esse perfume. Porque ele é um perfume realmente sofisticado. Bem feminino. Tem uma nota de sal maravilhosa. Que quase a gente não encontra na perfumaria. Essa nota tão presente de sal gostosa. Não é porque tem nota de sal que ele não é adocicado. Ele é um perfume adocicado, tá? Por isso que eu gosto tanto desse perfume, gente. Ele é muito único. Muito difícil. Você encontrar um contratipo tão perfeito do Olympia. Porque ele é um perfume muito exclusivo. Um perfume, assim, perfumão, sabe? Vale muito a pena ter. Se você tá aí do outro lado, é fã da perfumaria. E quer muito ter um perfume importado. Não sabe qual ainda. Seu primeiro perfume importado. Menina, vai no Olympia que você vai amar, sem dúvidas. E se você é homem e está vendo aí o meu vídeo. Que é presentear sua esposa, sua mãe. Pode ter certeza que o Olympia vai agradar demais. É um perfume que, na minha opinião, toda mulher deveria ter na sua estante. Se eu fosse rica, gente. Tivesse muito dinheiro. Sem dúvidas, eu daria aí pra 10 inscritas. 20 inscritas minhas. Esse perfume. Porque é um perfume que traz até um bem-estar, sabe? É muito gostoso mesmo. Eu sou fã de Olympia. E, na minha opinião, ele é um perfume que toda mulher deveria ter. Espero muito que vocês tenham gostado desse tema, tá? Eu achei super interessante. Porque, às vezes, as meninas ficam aí do outro lado querendo comprar o seu primeiro perfume. E fica na dúvida. Então, a gente trouxe aí... Eu trouxe três perfumes. A Ká trouxe três perfumes também, que é o Um Cheiro. E a Bruna Morim também trouxe três perfumes. Então, gente. Se a gente escolheu esses três perfumes. São perfumes que a gente gosta demais. Que super indica. Que vai ser muito fácil também. E se vocês, nossas inscritas aí, tem um gosto parecido com o nosso, gostarem também. Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima.